Música Muito bom dia pra você que tá ligado com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da comunidade que começa com o trabalho minucioso do seu Carlinhos, dando uma geral no cenário. Ah, que eu peguei de jeito hoje, seu Carlinhos, não adiantou nada, a gente já tá ao vivo, meu companheiro. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Já deu treinamento pra equipe aí? Deu direitinho, né? Porque o Van Damme tá aí já de olho, né? Eu falei pra hoje que eu vou estar sozinho aqui no estúdio, que a massa vai estar daqui a pouco lá na Aparecida, sob a pesagem dos atletas do Rei da Selva, né? Você se pesou? Não, não pesei não. Mas do jogo que eu tô... Do jeito que eu tô... Do jeito que eu tô aqui meio barriguinho. Meu Deus do céu. Beleza, seu Carlinhos, vamos começar o programa da comunidade. Bom trabalho, 10 horas e 56 minutos. Você que se liga com a gente no SBT Canal 10, obrigado pela audiência. Alô, Parintins, Tefé e Coaria, hein? Parintins, nós somos o Canal 22. Obrigado pela audiência, principalmente você que tá aí no mercado municipal de Parintins, preparando aquele almoço bacana, o pessoal já tá chegando ali com muita fome pra degustar o sabor exclusivamente parintinense ou galinha caipira gostosa, aquela carne assada de panela e as panelas de pressão fazendo aquele barulho característico. Você de Coari também, obrigado pela audiência. A gente sabe que Coari passa por um momento delicado devido à cheia do Rio Solimões, mas o Coariense é firme, é forte e também está ligado com a gente no Agora, o programa da comunidade. Alô, Tefé! Os teféenses também em peso estão com a gente em mais uma edição do programa Agora. É sempre bom receber a sua ligação, a sua participação ao vivo. Então... Então, Ricardinho, enquanto você deixa o telefone tocando, eu falo aqui pro telespectador. Os números são 3307-3951 e 3307-3952. Você fala direto com a nossa equipe de produção que está sempre a postos pra receber a sua ligação, a sua denúncia, anota tudo direitinho. E como eu sempre falo aqui com a Márcia Lajmar, meu amigo, essa equipe de produção é chata e as autoridades têm que dar uma resposta. É sempre assim, o nosso canal direto com você. Além desses números, você conta com o nosso WhatsApp 981-16-3529. Olha, manda aquela foto bacana, aquele flagrante aí na sua rua, na sua comunidade, aquele buraco que está realmente tirando a sua paciência e levando perigo pra população, aquele bueiro destampado. Tudo isso você pode fazer uma foto rapidinho pela internet, mandar pra gente que a nossa equipe de produção já checa aí. Olha, na maior parte das vezes, vou dizer pra você, isso vira reportagem. E a gente exibe aqui, na tela do programa da comunidade. Participe, ligue, denuncie. O programa agora também traz pra você os destaques do Agora Impresso, o jornal comunitário de maior veiculação aqui na cidade de Manaus. Olha só como é que está aí a primeira página do Agora Impresso. Gostei de hoje, hein? Agora Impresso está se superando a cada dia. Essa aqui é a verdade. Como hoje a Marcinha não está no estúdio, daqui a pouco ela vai entrar, eu posso até falar um pouco mais, né, Cristiano Loureiro? Especialmente pra um meu amigo Gesiel, meu amigo Gesiel, que faz coleção da primeira página do Agora Impresso, mas ele não pega a página de papel, não. Ele pega a edição digital e depois ele salva lá numa pasta secreta no celular dele. Ele pensa que a gente não sabe, né? Mas a gente sabe, porque de vez em quando a gente vê ele mexendo, né? Né, seu Gesiel? É assim que a gente sabe das coisas. Está aí o Agora Impresso nessa primeira página, infelizmente, trazendo pra gente essa informação lamentável de uma mulher espancada, apauladas até a morte. Nós mostramos este caso ontem aqui no programa da Comunidade. Um caso que nos chamou bastante a atenção. Uma mulher que era dependente química, que havia sido abandonada pela família, estava em situação de rua, estava vivendo nas ruas, se drogando e acabou vítima de pessoas que realmente, com muita maldade, acabaram matando. É uma situação complicada, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros já investiga o caso e pode dar, nas próximas horas, uma resposta efetiva à sociedade. Quando você compra o Agora Impresso, meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Além, é claro, de acompanhar todas as informações de comunidade, de polícia, tudo isso, você ainda tem oportunidade de emprego, oportunidade de negócio, acompanha aquelas principais fofocas pra você que é noveleiro, que gosta de novela, tudo isso, bem paginadinho, pequenininho, dá pra levar pro trabalho. E por um preço, né, agradabilíssimo, 50 centavos, você pega aquela moedinha de 1 real, compra um pra você e leva o outro pro seu colega de trabalho, exatamente pra não dividir a informação. Você fica com um, ele fica com o outro. Não tem que estar aqui abrindo. Não, passa aqui, passa pra essa página e você nem terminou de ler a notícia ainda. Boa ideia, né? 11 horas em ponto. Diretor Ivan Nascimento, tá a postos também? Bom dia, diretor, tudo bem? Beleza, é assim que eu gosto, diretor. Deixa eu falar uma coisa pra ti, diretor. Já acessou o portal Em Tempo hoje? Se acessar o portal Em Tempo, diretor, vai encontrar as principais informações aqui da capital, no interior do Brasil e do mundo. Aê, diretor, já colocou aqui na tela www.emtempo.com.br, site auditado pelo IVC, o Instituto de Verificação de Circulação, que traz, além das edições digitais do Jornal Em Tempo e do Agora Impresso, na sessão de vídeos, todas as reportagens exibidas no programa Agora e também no Jornal Em Tempo. É assim que a gente faz informação, é mais um dos veículos aqui do Grupo Ramaneves de Comunicação, integrando tudo, TV, rádio e também a internet. Aqui, meu amigo, você encontra o blog do Tadeu de Souza também, a gente sempre fala do blog do Tadeu, que faz ali suas crônicas e traz as notícias de Parintins. Tadeu de Souza que sempre atualiza as informações da Ilha Tupinambarana e que também apresenta a edição local do Agora, chamado Agora Parintins. 11 horas, um minutinho. Diretor, estou com saudade já. Já fiz 10 minutos de programa e ainda não escutei a voz dela. Será que eu posso fazer isso agora? Hein? Posso? 11 horas, um minutinho. Vamos falar ao vivo com a musa das comunidades, Marcia Lasmar, que hoje, por um bom motivo, me deixou solitário no estúdio do programa Agora. Mas essa solidão, Marcia Lasmar, dura pouco, porque eu quero falar com você, quero falar com você ao vivo, direto da quadra da Aparecida, trazendo para a gente informações do rei da selva, falando com a gente sobre a pesagem dos atletas e é por isso. Está pronta aí a Marcia Lasmar? Já está pronta, Marcinha? 11 horas e dois minutinhos. Está pronta? Alguém fala comigo. Alô, voz. Ai, ai, ai. 11 horas e dois minutos. O relógio vai passando e você de casa é sempre muito bem-vindo a participar conosco do Agora, o programa da sua comunidade. Marcia Lasmar está se preparando aqui pertinho da gente, no bairro da Aparecida. Alô, Aparecida! Vocês que sempre estão ligados com a gente, nos dando o prazer da audiência diariamente aqui. Enquanto a Marcia se prepara, eu quero dizer para você que hoje tem destaque de comunidade, hoje tem muita surpresa ao longo do programa, tem resultado de promoção. Você que mandou aquela selfie bacana, fazendo pose de lutador de MMA, vai certamente levar um par de ingressos para participar do Rei da Selva Combat 5. E este é o assunto, aliás, vamos fazer diferente. Vem comigo nessa tela aqui, Vandame, para a gente falar com a musa das comunidades. Alô, Marcia Lasmar, bom dia para você e a todos que estão ligados com a gente aí na Aparecida. Bom dia, Maral, bom dia a vocês todos aí. Hoje a gente está fazendo diferente, né, Maral? Hoje eu estou aqui na pesagem do Rei da Selva Combat, que está acontecendo aqui na quadra da Aparecida. Olha, muita gente já se pesou, os preferidos que vão disputar o cinturão. Agora a gente está acompanhando a pesagem... Da categoria 77 quilos. Da categoria 77 quilos. Com o cinturão da orientação, Renilson. Esse é o Renilson que vai disputar o cinturão. Está competindo aí, vai competir no desafio nacional Amazonas e Roraima com Adail Aranha. Bateu o peso, né? A gente está acompanhando aqui o Sammy Dias, fazendo a foto oficial aqui na balança, né, que é o Renilson. E a gente está acompanhando aqui tudo, ele está dizendo agora. Vamos ouvir um pouquinho. Olha só, esse aí é o Sammy Dias falando, que está acompanhando aí o peso, abateu o peso, inclusive um pouquinho abaixo. Deixa eu pegar aqui o Renilson rapidinho, viu, Maral? Vem cá, Renilson. Vamos conversar com o Renilson, ele vai fazer a disputa do cinturão com Adail e ele está concorrendo com o Roraima, é um desafio nacional, viu, Maral? Vamos conversar rapidinho. Vem cá, Renilson, por favor. Faz a pausa aqui com o cinturão. E aí, como é que está aí? Estava na sauna, está na dieta, como é que está a situação agora? Não, eu bati o peso ontem mesmo, para ficar tranquilo e dei um dormir legal só para vir aqui e bater o peso. A gente está aqui sempre conversando, recebeu o Renilson lá no programa, aí no programa, né, Maral? E estava todo mundo preocupado justamente porque essa semana é uma semana bem difícil, né, Renilson? Vocês ficam mais fracos? Como é que funciona aí para a disputa amanhã? É, essa semana é a semana de desidratação, perder peso, uma dieta mais apertada. É uma das fases mais difíceis para o lutador, mas graças a Deus deu tudo certo, estou bem, bati o peso bem e se Deus quiser lá o resultado vai ser ok também. Você precisou perder quantos quilos? Eu perdi 11 quilos. 11 quilos? 11 quilos em uma semana. E uma semana? Em uma semana, só que fazendo tudo certo, sem nada exagerado, tudo certinho. Graças a Deus. Obrigada, Renilson. A Maral, olha só, a gente está agora com a Maiana se pesando aqui, a Maiana também que saiu do programa na quarta-feira, dizendo que ia ficar na sauna até hoje. E ela ficou muito tempo na sauna, né, Maiana? Maiana está sem comer, está sem beber água, como é que está a vida aí agora? Pois é, eu tive que fazer as sessões na sauna ontem, estou completando agora 24 horas sem água, sem comida, mas faz parte, né, do treinamento, tem todo um acompanhamento. Graças a Deus estou no peso, inclusive eu fui até abaixo do permitido, mas a desidratação é dessa forma, né? Quero agradecer a vocês, quero agradecer a todo mundo que está aí torcendo e daqui a pouco é show, em nome de Jesus. Obrigada, Maiana. A Maiana vai lutar com a Ju, que vai se pesar agora, o Samir está acabando de chamar aqui, no desafio também nacional, viu, Maral, o pessoal de casa aí, Amazonas e Paraíba. Ju Moura, que ela vai se pesar agora, Samir Dias está aqui coordenando tudo aqui. Tá aí, a Ju está vindo agora para também fazer a pesagem dela, ela vai competir valendo o cinturão feminino aí, junto com a Maiana e a Ju agora vai se pesar aqui. Mostra ali, Sidomi, por favor. Espera aí, só um minutinho, por favor, não passa na frente da câmera. Mostra aqui, por favor, o peso, mostra o peso, tá? Olha só, Maral, está uma confusão aqui, viu? Nossa Senhora! Minha nossa, vou conversar um pouquinho com ela aqui, Maral, vou conversar, deixa elas fazerem a encarada aqui, a Ju Moura e a Maiana vão fazer a encarada agora aqui, o negócio está tenso, viu, Maral, a gente, todo mundo aqui nervoso, pessoal torcendo aqui e a Maiana e a Ju vão fazer a encarada, porque quando elas foram aí no programa, elas não fizeram a encarada. Lembra que elas não fizeram a encarada. Eita, tenso aqui, viu? Tenso, tenso, o negócio está tenso, a Ju também. Ok, valeu, 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 deixa eu conversar com a Ju rapidinho. Maral, está ouvindo aí, Maral? Estou te ouvindo, sim. Está recebendo aí direitinho? Estou. Ju, olha só, Maral, a gente vai conversar com a Ju. Quer fazer alguma pergunta, Maral? Porque tu sabe que quando eu entro, assim, eu não te deixo nem respirar, né? Eu mesma não respiro, né, Maral? Deixa eu te falar, aproveitando que você está com a Ju Moura aí, a gente percebe que é um momento de muita tensão, de provocação e os ânimos estão à flor da pele. O pessoal está com fome aí, está desidratado, né? Então, por isso, esse clima tenso de rivalidade. Pois é, eu vou conversar com a Ju agora. Ju, a gente está ao vivo com a Maral Augusto lá no estúdio. E ele está dizendo que o clima aqui é de muita tensão, porque está todo mundo com fome. Você está com fome também? Demais, demais. Estou aqui seca, seca, seca. Seis de fome, mas vida de atleta é isso aí. É sacrifício, porque lá no octógono o bicho vai pegar, viu? Ela que se prepare. Olha só, está seca, inclusive, de água, né, Ju? Porque nem água vocês bebem. E sedenta para pegar ela, quebrar a cara dela, todinha. Nossa senhora, olha, está tenso realmente. A Ju está representando aqui. Obrigada, Ju. A Ju está representando a Paraíba. Mais um atleta está se pesando aqui, Amaral. A gente vai mostrar aqui. Mostra o peso, por favor, Silvio. É categoria 70 quilos. Esse é o Ari Maciel, Amaral, que está se pesando agora. Categoria 70 quilos. Ele vai lutar. É um desafio nacional com o Sassarito. Aquele lá, que parece um louvadeus, que a gente brincou, né, Amaral? E aí o Sassarito já se pesou. Eu vou pedir de novo para ele se pesar aqui. A gente, quando chegou aqui, ele estava se pesando. Agora, espera aí, só um minutinho. Deixa eu conversar aqui só um pouquinho. Isso, ele vai se pesar aqui de novo. Ele vai tirar aqui, ele vai tirar a roupa aqui, Amaral. Ô, Ivan, ele vai tirar o short para pesar de novo. Deixa eu te explicar aqui, deixa eu te explicar aqui. Marcelo Asmatalá, olha, esse é um momento interessante. O atleta não bateu peso. Você viu que ele é da categoria 70, e aí ele está tirando tudo aquilo que pode para ver se ele bate o limite. Porque além dos 70, ele tem um limite. O atleta tem um limite para participar dessa luta. E se ele não conseguir, ele ainda tem um prazo até o momento da luta para se desidratar ainda mais e estar dentro daquilo que é permitido nessa disputa. Ele não bateu peso e está ali tirando tudo aquilo que pode. Tudo aquilo que pode. Isso prejudica muito o atleta. Prejudica muito o atleta, porque depois da pesagem, o que é que acontece com o atleta que bate o peso? Ele começa a comer, ele vai repor as energias. É uma atividade natural. Só que ele não bateu peso. A gente, inclusive, ouve ali o pessoal da coordenação já orientando sobre o que vai ser feito. E a Marcela Asmat vai trazer essas informações já já para a gente sobre o que vai acontecer com esse atleta aí que não conseguiu bater o peso. Está ali o Sassarito? Alto demais, precisa de uma grua. Já encarou de cima para baixo. E, pela cara, não vai ser fácil essa disputa. Marcela Asmat é contigo daí. Amaral, olha só. Eu vou conversar com o Diogo aqui rapidinho. A gente está vendo aqui o encar... os dois encarando aqui, o Sassarito e o Adail, no desafio nacional que a gente vai trazer. E vou conversar com o Diogo, que é um dos organizadores, e que vai explicar tudo isso aí que você acabou de perguntar para você. Olha só. Diogo, para você e para quem está aí em casa, né? Diogo, ele não bateu peso. Como é que vai ficar agora? É, ele tem duas horas para bater o peso. Caso ele não bata o peso, nós temos um contrato com o lutador e ele vai ser penalizado, certo? Vai pagar uma multa para o evento e pode até perder ponto também no início da luta, certo? E, é claro, a organização já prevê certas coisas no contrato, né? Para que a luta ocorra também. Então, não tem a possibilidade de não acontecer a luta? A luta vai acontecer? Não, não tem a possibilidade. A única possibilidade é caso fosse algum problema médico, né? Inclusive, nós temos toda uma assessoria médica aqui também, do Grupo Laurens. E, até então, ninguém apresentou esse tipo de problema e está tudo nos conformes. Amanhã, todo mundo está no peso aí. Agora, Amaral, é interessante que o Diogo está falando aqui da assessoria médica. A gente está vendo aqui, como você falou, dá todo mundo faminto. Até eu vim sem comer nada, viu? Eu não fiz hoje o meu anjo da manhã, que é para poder me solidarizar. Deixa eu te falar uma coisa. Ao fim da pesagem, eu vou lhe fazer um desafio. O desafio da balança. Quero ver você subir nessa balança aí. Não, não subo, não. Mas não subo, nem eu subo. É nocaute. Aí é nocaute, né? Não, Amaral. Olha que eu já aceitei todos os seus desafios, Amaral. Eu não carreguei, mas mulher com balança é um problema sério. E eu não estou sem comer há uma semana, como está a Maiana aqui, como está a Ju. É verdade. Não. E nem estou na sauna há três dias, como está a Maiana, né? Mas se fosse assim, a gente ficava. Olha só, Diogo. O Amaral está dizendo aqui. Toda vez o Amaral me lança desafio no programa ao vivo. Já fez eu tirar o sapato. Já fez eu dançar, desfilar lá. Toda vez ele faz isso. Aí ele está querendo me largar o desafio. Me sapecar nos peitos, como diz o Ivo Nascimento. De me fazer aqui subir na balança também. Eu falei, eu não vou fazer esse desafio não, porque eu não estou sem comer. Eu bebi muita água antes de vir para cá. É uma preocupação com mulher fazendo desafio de balança, viu? É, realmente, para toda mulher, há essa preocupação, né? Para a Márcia aí, eu não sei não, não é, Amaral? Não, não vou. Amaral, esse desafio eu arrego. Agora me lança daqui ao mês, que aí eu me peso, viu? Vamos lá, a gente está acompanhando que pesagem agora aqui, hein, Diogo? Agora vai pesar a defesa de cinturão do Renilson Carvalho contra Adael Aranha. O Renilson Carvalho já é um atleta amazonense, é um representante do Amazonas. Não, o Adael Aranha que acabou de pesar, certo? E vai fazer a grande luta contra o Renilson Carvalho, que é o detetor de cinturão da categoria meio-médio do Rei da Céu. Olha só, Amaral, você viu aí agora há pouco o Adael Aranha está disputando o cinturão com o Renilson Carvalho, que é uma disputa nacional, um desafio nacional. Será que dá para ele subir de novo na balança rapidinho? Os dois vão se encarar agora, os dois vão fazer a encarada aqui, o Renilson com o Adael Aranha. O Renilson representando o Amazonas, o Adael Aranha representando o Roraima. É um desafio nacional e a gente está trazendo aí a encarada dos dois. Nesse momento, o Adael conseguiu bater o peso, Diogo? Bateu, bateu. Tanto ele como o Renilson, o desafio está lançado agora. Amanhã vão decidir quem vai ser o Rei da Céu. Nossa Senhora, deixa eu conversar rapidinho aqui com o Adael. Tem que esperar aqui, tem que ter muita calma nessa hora. Todo mundo está com fome, Amaral, como você mesmo disse. Está todo mundo querendo se mastigar aqui. Está uma loucura, muito suco. A gente veio ali na mesa. Adael, deixa eu conversar com você rapidinho aqui, Adael. O Adael é o desafiante, vem de Roraima e vai trazer para a gente aí essa disputa. Está tudo bem? Como é que foi a pesagem? Deu tudo certo? Está com muita fome? Deu tudo certo. Eu faço um planejamento, tudo acompanhado. Então, quando chega faltando quatro dias para o evento, eu venho baixando um quilo por dia. Então, fez tudo conforme eu tinha planejado. Então, agora eu vou hidratar e comer à vontade, que é o que eu mais quero. E amanhã eu vou estar 100% para essa luta. E essa energia toda que vocês perdem durante essa pesagem, essa dieta toda que vocês fazem, vocês acham que atrapalha a luta ou não? Não, faz parte do treinamento. Esse é o nosso sacrifício que temos que fazer para amanhã a gente ter a nossa satisfação, que é a vitória. Então, tudo é válido, dentro dos conformes. Tudo válido dentro dos conformes. Então, esse é o sacrifício que todo esporte tem. E o nosso não é diferente. Tá ok. Obrigada. E esse foi o Adael que está falando com a gente aí, que vai fazer a disputa de cinturão com o Renilson, viu, Amaral? Amaral, a situação aqui não está fácil não, viu? A gente vê ali na mesa suco de laranja, né, que é para recuperar aí a glicose. O pessoal está todo aqui esperando e ansioso pela finalização dessa pesagem. Os professores, os treinadores, todos aqui torcendo pelos seus atletas e torcendo por essa luta. Olha só aqui, o Sindomi está pegando, o Sindomi está pegando aqui o cinturão, está pegando a mesa aqui da organização com muito suco de laranja, porque se de repente algum dos atletas tiver uma queda na glicose, tiver uma tontura, já toma um pouquinho de suco para tentar se recuperar, que não é fácil não. Amaral, quer fazer alguma pergunta, Amaral? Marcinha, eu queria combinar o seguinte com você. Você está me ouvindo bem aí do outro lado, né? Ouvindo muito bem, Amaral. Ótimo, excelente. Vamos fazer o seguinte. A gente vai já já para um intervalo, mas antes eu queria manter o desafio da balança. A gente não mostra o display. Você sobe, mas a gente não mostra o display. Combinado? Você sobe, mas a gente não mostra o display. Tá bom, Amaral. Aí, olha só. Mais igual você querendo, tá bom. Olha só. Aí, o seguinte, depois da pesagem aí, eu gostaria que você falasse com o Diogo e com o Samir também sobre a luta de Logo Mais no sábado, convidando em relação aos ingressos. E a gente vai mostrar também as fotos aqui. Eu gostaria que você fizesse essa participação, mesmo com o encerramento aí das pesagens Logo Mais. E outra coisa, Marcinha, deixa eu te dizer. Tem que mandar aqueles beijos especiais para quem está em casa. Beijo para quem está fazendo aniversário. Gostaria que você mandasse um beijo para a Luana. Luana, lá da comunidade São João, do Careiro da Vaz. A Luana, que é filha do meu amigo Chico. Alô, Chico, que tá bom? Tem festa no Careiro hoje, né? Manda aquele beijo, peixinho, coração explodir para a Luana. Amaral, vou mandar um beijo, peixinho, coração explodir especial. Pedi até para o João aqui, o produtor que está segurando o microfone aqui, mandar aquele beijo para a Luana e no final você já sabe o que eu vou dizer, né? Luana, um grande beijo para você e não se esquece de mandar aquele pedaço de bolo. Eita, beleza. Amaral, não tem aniversário que passe em branco o meu pedido do bolo. Vou lhe fazer um outro desafio, Marcia Lasmar, um outro desafio. Tome um gole d'água, tome um gole d'água. Esse você gostou. Olha, Amaral, eu já estou até nervosa. Eu já estou até nervosa, Amaral, vou até pegar a água dos atletas. Enquanto você toma essa água, vou lhe perguntar o que está rolando aí atrás, o pessoal está conversando aí. A gente já deve beber água aí. O que está acontecendo aí? Olha, agora o Sami está chamando todos os atletas para fazer uma foto oficial, está chamando todo mundo que participa, os treinadores, todo mundo está aqui fazendo a pose de luta aqui para poder fazer a foto, porque a pesagem oficial já foi finalizada, né? Mas a gente ainda vai conversar com os atletas, principalmente no desafio internacional, que a gente ainda não conversou, né? Ainda não conversou com o Sérgio, que está aqui, que veio de Modova, para fazer o desafio internacional. A gente vê que esse rei da selva está cheio de desafios nacionais e internacionais, que é um diferencial esse ano, né? No ano passado foi a primeira luta da baiana, que é considerada a rainha da selva. Esse ano ela já tem aí uma desafiante. Vamos ouvir um pouquinho o Sami Dias. Vamos fazer assim, Marcinho, vamos fazer assim. Com essa imagem, a gente vai para um intervalo e daqui a pouco você volta falando com o Sami, e falando com o Sérgio, que o Sérgio faz parte desse desafio internacional. Está aí o Sérgio no detalhe para você. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a Márcia Lasmar, direto da quadra da Aparecida. São 11 horas e 18 minutos, rei da selva Combat 5. Com essa imagem o programa agora começa. E indo para um intervalinho bem rápido, você que está do outro lado, se ligue com a gente. É rapidinho, a gente vai e volta com muito mais informação e comunidade para você. 11 e 18, até já! A gente vai e volta com a Márcia Lasmar. A gente vai e volta com a Márcia Lasmar. A gente vai e volta com a Márcia Lasmar. A gente vai e volta com a Márcia Lasmar. A gente vai e volta com a Márcia Lasmar. A gente vai e volta com a Márcia Lasmar.